Música Gente, o Festival do Folclore de Olímpia tá bombando, viu? E hoje, claro, tem mais apresentações aí nessa quarta-feira, viu? São 14 grupos que se apresentam logo mais à noite. A gente separou alguns destaques só pra dar um gostinho pra você que tá em casa. Confere aí. Música Uma das apresentações no palco principal é do grupo de Siriri, Flor de Atalaia de Cuiabá, no Mato Grosso. A equipe, que é formada por crianças e adultos, quer despertar dos jovens. O interesse pela cultura é através da música e da dança. A apresentação será a partir das 8 horas da noite. Música E um pouco mais tarde, quem também se apresenta no palco principal do Festival do Folclore de Olímpia é a Associação Folclórica Paramazón, de Belém do Pará. A ideia do grupo é levar cultura a todas as camadas sociais, independentemente de cor, raça, ideologias e religião, mostrando a dança, o teatro e as músicas paraenses. Música Música